Pessoal, eu tenho aqui um aquecedor de passagem, né, aqui no meu apartamento, que ele gera água quente lá pra pia, né, da cozinha e também pro chuveiro. É um modelo aqui, o LZ1600, e eu não achei aqui na internet nada parecido, né, com esse pulo do gato que eu achei aqui, porque ele não tava querendo funcionar, aí eu resolvi desmontar. Por aqui as pilas, né, duas pilas novas, né, são 3 volts, dá até pra medir com o multímetro se quiser aqui, mas são pilas novas. Eu desconectei a fiação, né, na verdade tem aqui só o termômetro aqui embaixo, e a fiação na verdade aqui, você pode desconectar, porque eu não quero medir nada, né, de temperatura, só quero ver o funcionamento dele mesmo. E aqui é só um switchzinho, né, tem uma chavinha aqui embaixo, tem que tomar cuidado, que às vezes também ela pode bater alguma coisa embaixo e desligar, e isso aí na verdade é pra interromper a corrente aí pela bateria, né. Mas eu liguei direto só pra testar, e é uma coisa interessante, cara, que tem aqui, né, depois que eu desmontei, aí tem, na verdade tem dois parafusinhos aqui, é facinho de você soltar essa tampa, né, tira os, puxa os botões aí pra fora, e aí eu comecei a testar, falei, por que que esse negócio não tá dando um starter, né, tirei também ali tudo, né, desmontei esses 3 parafusos aqui, esse do meio é um sensor, na verdade, de chama, né, que a chama tá ligada, falei, como que eu faço pra testar esse switch, se ele tá realmente centelhando, né, que às vezes eu centelho, às vezes não. E aí eu fui ver, ele tem um switchzinho aqui, na verdade, esse aqui é o pulo do gato que eu tô falando pra vocês aqui, essa aqui é uma chavinha, né, ela atua, na verdade, aqui, ela abre e fecha o contato pra liberar, na verdade, o starter, né, aqui. Então como que ela funciona, na verdade? Ela tem aqui, ó, ela encaixa aqui embaixo aqui dessa válvula, e aqui tem um buraquinho ali, tá vendo, ó, tem um buraquinho onde que, na verdade, ela encaixa esse, esse contatinho aqui, que faz com que quando a água fria sobe, essa válvula atua e tem um êmbolo, alguma coisa aqui, que faz com que essa chavinha vire aqui pra esquerda, né, abrindo, na verdade, esse switchzinho aqui. E aí faz com que dê o contato, e aí libere a energia aí da bateria pro starter que gera a faísca. Eu vou dar uma interrompida aqui só pra montar novamente pra vocês verem como que ele funciona, como que ele atua. Então, aí eu encaixei ele aqui, com cuidado, aquela laminazinha entrar certinho lá na conexão que tem ali por baixo, pra ele poder atuar. Agora eu vou pedir pra minha esposa ela abrir a torneira ali da água quente, da pia mesmo, pra vocês darem uma olhada aqui. Dá uma olhada pra vocês verem ali o switchzinho, ó. Pode fechar. Ó, ele fechou. Agora eu vou tentar de novo aqui mais perto. Olha lá, abriu. Pode fechar. Tá vendo? Abre de novo, né? Pode fechar. Entendeu? Então o que acontece? Se eu agora liberar a energia da pilha aqui, né, dos 3 volts pra cá, quando o atuador aqui abrir, esse switchzinho, vai liberar a energia pra chama. Então ela vai abrir novamente ali, ó lá. Tá vendo? Já deu o starter já. Isso não tava acontecendo. Agora eu vou liberar o gás. Ó. Eu liberei o gás. Pode fechar, né? Novamente, ó. Abriu. E liberou a chama novamente. Então agora passou a funcionar. Um mero mal contato, alguma coisa mal encaixada ali, que fazia com que ele não atuasse. Então tá dada a dica pra vocês aí, tá bom? Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.